Vila Ré, Zona Leste, São Paulo. Temos hoje um mistério a ser desvendado, algo que apareceu na internet. Viralizou muito nas redes sociais, inclusive fora do Brasil. O site Olé da Argentina publicou esta manchete. Messi trabalha em uma confiteria. Confiteria, padaria. Menos mal que ele é verdadeiro, ele é argentino e não brasileiro. Ele é chapeiro, mano. Mora no Brasil e faz um belíssimo pão com manteiga. O Pânico na Band, com exclusividade, vai tentar mostrar o Messi da padaria pela primeira vez. A gente, Delare, fez suas ligações. Ele que mora no extremo da Zona Leste, serviço de inteligência. Tinha um cara que trabalha numa academia. Liguei na academia, liguei no telefone do cara. O cara fez a gente e a gente vinha aqui, passou o telefone pra ele e a gente conseguiu achar o cara. Parabéns, Delare. Parabéns, Delare, ensinando a fazer televisão. O segredo da televisão é a produção. Verdade. Graças a esse serviço de inteligência, encontramos a padaria Delícia. Delícia. Filha da p***. Quem é, galera, do Rocks Bar ali, ó? Será que tem um sócia do Ramones, da banda inteira? Você não sabe, né? Aqui é o bairro de sócios. Quem que é do bar aí? Fala, bonitinho. Esse é sócia do Bola. É uma peça, maluco. Aquela é a padaria que trabalha o tal do Messi ou não? É, o Messi trabalha ali. Ali e ali, lá no espetinho, pode colar lá que tem também. Tem dois sócios do Messi? Não, é só um só. Ah, ele trabalha nos dois. Só olha ele ali, ó. Olha a carinha dele, garoto. Maravilhoso. Igualzinho a foto. Olha aí o Messi da padoca. Só acredito. Ele que dá só de chapa. É ele mesmo. Vocês são frequentadores da padaria aqui? Isso aí. Não é muito emocionante ser servido pelo Messi? Só não pode chutar o lanche, já falei pra ele. Só não pode, né? Olha lá, igualzinho, né, bicho? Caraca. O sorriso é igual, velho. É, a hora que dá a risada. A padaria para pra tirar foto do maluco, mano. Ó a galera. Senhoras e senhores, Messi da padoca. É uma aflição. Até tirei o óculos aqui pra dar uma olhadinha melhor. Tira essa touquinha aí. Vamos ver se o cabelo parece com o do Messi. Ah, tá mais parecido. Que é aquele Messi da primeira, com o da Barcelona. É o primeiro Messi. Primeiro Messi. Qual foi a primeira vez que você falou, cara, eu acho que eu realmente pareço com o Messi? Depois que alguns clientes me chamaram de Messi, que às vezes eu prestando atenção e me comparando com ele, com as fotos dele, com os vídeos. Eu até achei um pouco parecido. Dá pra fazer assim. Dá um sorrisinho aqui. Deixa, vamos deixar aqui. Agora o editor vai colocar o Messi aqui. Um do lado do outro. Messi da padoca. Vai ser seu nome agora. Messi da padoca. Na verdade, eu já tô até acostumado com esse nome. Eu falo, Messi, você já olha? Oxe, eu já atendo logo. É legal, dá um nó no cérebro, porque é o Messi com sotaque, né, do Rio Grande do Norte. Dá um nó no cérebro. Você não sabe se você vai falar hola que talo, mas joga a bola também, não? Pouquinho, mas joga. Que time que você torna? Palmeiras. Palmeirense. Esse Messi eu queria ver jogar no Palmeiras. Aí sim. A gente queria conhecer um pouco mais da sua vida particular. Eu nasci aqui, mas fui criado no Rio Grande do Norte. Lá no Rio Grande do Norte, já te chamavam de Messi também? Já, algumas pessoas já me chamavam. Era poucas, mas já tinha algumas que chamavam, sim. Faz um pãozinho na chapa e uma média pra gente. A gente vai sentar aqui. Vamos acompanhar a preparação, então, do Messi na padaria. Vai lá. Vem com a esquerda, vem sem medo da chapa, que tá quente demais. É chapa quente pro Messi, ele não tem medo, amigo. Ele vira. Olha o presunto aí. Aí tostou. Não pode queimar o presunto. Essa que é a verdade. Já ficou pronta, mano? Caraca, mano. Quais são os lanches que você faz aqui? Tem misto quente, x-tudo, x-egue, bauru. Pão de batata. Não, pão de batata eu não faço. O que vai no x-tudo aí? Hamburgo, queijo, presunto. Queijo, mostarda e só. E sim, é o caprichadão, mesmo. É caprichado, vem tudo, mesmo. Messi da Padoca. A gente tá aqui pra te conhecer mesmo, mas acho que essa matéria vai tomar uma outra proporção. Você realmente é fã do Messi? Sou fã dele. Pra mim, o Messi é o melhor do mundo. Não. Uau, um brasileiro falando isso, hein, mano. Nem mais a gente pede desculpas aí. Você é o Messi falando pro Messi. Você é muito assediado, a mulherada paga pau pra você? Não, mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Mas você é um homem solteiro, casado? Eu moro junto com minha namorada. Já fez essa cagada, né? Já fez isso. Eu amo muito ela e meu sonho é casar com ela. O que ela representa pra você, ó aí? Minha vida. Sem ela eu não vivo. Você se arrepende um pouco. Conta pra gente como foi essa história aí, que você conheceu ela. Então, a gente combinou um dia pra sair juntos. Naquele porrozinho, arrastando o peito. Por que até agora vocês não casaram? O motivo da gente não ter casado até hoje foi falta de grana mesmo. Eu quero fazer uma coisa legal pra ela. Surpreender ela. Bora, surpreender ela. Eu sou um cara bem simples. Eu não queria tanta coisa de luxo. O importante era a união. Se for por acaso minha família tivesse a oportunidade de vir e assistir ao casamento, eu agradeceria muito. Agora é que entra a parte complicada. A gente tá aqui porque surgiu a oportunidade de fazer... A cobertura do casamento de Lionel Messi na Argentina. Ele vai se casar agora no final do mês de junho. Dia 30, né? Ó! É um casamento super reservado, só 120 convidados. E parece que só de imprensa já tem mais de 150 credenciados. Vai ser um dos maiores eventos do ano. Nós temos uma proposta, então, pra você. Só que é uma proposta que você vai ter que ser muito corajoso nesse momento. A sua família vai conseguir assistir o seu casamento pela televisão. Vamos levá-lo, você e sua namorada, pra Argentina para se casar na frente da igreja, na mesma hora onde vai se casar Lionel Messi! Boa salva, temos a plateia! Boa salva de barra! O pessoal do Chelsea também tá aqui. Você aceita ir pra Argentina com a gente nesse exato momento e se casar com a sua esposa? Aceito, sim. Caraca! Eu tô muito emocionado, sim. Tô feliz, muito feliz, meu. Vou estar realizando dois sonhos ao mesmo tempo. Tem só um problema, tem que ver se ela aceita. Só um pequeno detalhe. Pode ser que ela te dê um balão, hein, meu? Não aconteça... Deus adjunto que não, mas... Já passou pela sua cabeça como seria o pedido de casamento que você faria pra sua namorada? Já imaginei, sim. Imaginei fazer uma surpresa pra ela, sem ela saber de nada. Por ironia do destino, nós compramos um anel de diamante pra você pedir a sua mulher em casamento. Como o pão que fez você ficar famoso, é no mesmo pão que você vai pedir ela em casamento. Prepara um pão na chapa e coloca a aliança igualzinha, fica aqui dentro da caixinha, assim, em pé. No meio da entrevista... A gente vai te chamar, você vem com o pão e faz o pedido pra ela em casamento. Se ela aceitar, vamos para a Argentina para fazer o sósia do Messi casar no casamento do próprio e verdadeiro Messi. Muito bem, Alfinet, chegou o momento de encontrarmos e conhecermos a querida Andresa. Eu só espero que ela aceite, porque senão... Se não, acabou a matéria. Olá, Andresa! Andresa! Pode entrar? E aqui que mora o Messi da Padoca, zona leste de São Paulo. Aqui é a cozinha. É bem pequeno aqui, é a lavanderia aqui. Uma cama é grande, hein, filha? O Messi bate uma bola boa aí, né? O que é o Messi? Ó, o Messi é romântico, tem até umas flores ali. Ele que te deu? Foi, foi ele que me deu. Ele que fez isso pra você? Foi, foi no dia dos namorados. Ele escreve cartinha de amor, ele se declara. Escreve. Quem é mais bonito, o Messi ou o Cristiano Ronaldo? Ah, meu Messi, né? Ah, que lixeira! Aonde foi o primeiro beijo que você deu nele? Posso falar o lugar? Pode. Foi na boca ou na... Não, brincadeira. Foi no bar do juiz. No bar do juiz? Pô, nossa! Apitou! Lá, meu Messi! Vamos lá conhecer o trabalho dele. Vamos! Com quantos anos você tá agora? 22. Não quer mais curtir a vida de solteira? Eu já curti bastante, eu comecei cedo. Ela é muito safadora, ela. Vamos pra padaria. A especialidade dele é o pão na chapa, né? Isso. Vamos comer um, então? Bora! Messi, faz um pãozinho na chapa, por favor. Pão na chapa pra nós. Ele vai fazer um pão na chapa e você vai falar se esse pão na chapa é bom ou não é. Pode trazer o pãozinho, Messi. Vamos fazer agora o casal comendo pão na chapa, Alfinete? Pode ser. Então, há pouco tempo que a gente tá junto, eu tomei uma decisão, aceitei, dar um passo pra frente em nosso relacionamento. Até porque eu te amo muito e... Em pouco tempo que a gente tá junto, o meu amor por você é muito enorme. Eu não tenho nem como descrever o que eu sinto por você. Só que pra fazer essa proposta pra você, eu preciso que você coma um pão na chapa e fale se é bom ou não é. Se é o melhor do mundo, não é. Posso comer? Pode comer. Até agora ela não... Vamos ver se ela vai achar bom. Ela não viu ainda. Ela não viu, Aliança. Eu já tô vendo daqui, ó. Ela não viu, Aliança. Ela ainda não viu. Nossa, me pegou desprevenido. Aceito. Que emoção, cara. Cara, eu nunca vi isso. Na padaria, meu. Você aceita mesmo? Aceito. Uma soma de palmas aqui. Eis que um casal apaixonado, o Messi da padaria e a Andressa, selaram um compromisso. Mas agora tem uma coisa que talvez você ainda não saiba, que é muito importante pra esse casamento de vocês acontecer. O Messi verdadeiro vai se casar agora em Rosário, na Argentina. E se a gente falasse pra você que o Pânico na Band vai realizar o casamento de vocês na frente do casamento do Messi, na Argentina, na hora em que ele estiver casando? Quero isso. Quero isso. Meu Deus. Você tá dentro? Tô. Podemos comprar as passagens? Sim. Vamos casar na Argentina? Vamos. Vamos. Tem certeza? Agora. Vai ou não vai? Você já imaginou levar esse cara pra casar de verdade na frente da igreja onde o mestre vai estar casando ao mesmo tempo? Estamos aqui todos juntos pra fazer a cerimônia oficial e pra que vocês sejam marido e mulher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?